Bom dia a todos, Major Laila, porta-voz da Polícia Militar. Eu já me encontro em Itajubá, na sede do 56 Batalhão, para atualizar as informações acerca de um roubo que aconteceu na noite de ontem. Toda a nossa tropa da região e também de Belo Horizonte, disponível já para esse cerfe-bloqueio. Nós tivemos já quatro veículos abandonados em áreas distintas da região. Tivemos a prisão de um autor, que também já se encontra aqui na sede do batalhão para a colheita de maiores informações e orientação também a esses militares que estão no terreno. Emprego também das nossas aeronaves, do BOP, que é o policiamento especializado da capital, que veio para apoiar nessa ocorrência. Nós estamos com todos os nossos esforços voltados para essas prisões e ao longo do dia atualizaremos toda a população aqui da região.